Hoje eu vou mostrar para vocês como resolver o erro 0xC0005 que acontece em jogos e programas quando você tenta abrir eles, tá? Bom, o que você vai fazer primeiro é abrir o CMD aí no seu PC então você vai vir aqui em pesquisar, vai escrever CMD e aí vai aparecer aqui o prompt de comando você aperta com o botão direito do mouse e clica em executar como administrador é importante que você faça como administrador agora aqui nessa tela você vai escrever aqui sfc barra scan now e você vai dar um enter aqui, pode dar um enter que aí vai começar aqui a fazer o scan e aí você espera até chegar em 100% quando acabar então você vai fechar aqui essa tela e vai reiniciar o seu computador e vai tentar abrir o programa de novo caso isso aqui ainda não resolva, então nós vamos para o segundo passo bom, segundo passo você vai ter que vir nessa pastinha aqui embaixo e aí vai ter aqui essa opção este computador você clica com o botão direito do mouse e vem em propriedades e vai abrir essa tela aqui e nessa tela você vai vir em proteção do sistema e aqui você vai clicar em restauração do sistema bom, antes de seguir aqui é interessante você saber que você tem que escolher o disco local aqui onde está instalado aí esse programa no meu caso aqui é disco local C e aí sim então você pode clicar aqui em restauração do sistema e você tem que saber também que você vai perder programas e drivers recentes que você instalou aí, beleza? aqui então você pode escolher a data, escolher um outro ponto de restauração e aí é no meu caso só vai ter esse aqui dia de 19 então você tenta escolher uma data antes quando o programa ainda funcionava de maneira correta, tá? e aí você escolhe essa data e avança aqui para restaurar o sistema eu não vou fazer aqui porque eu já resolvi no meu, tá? mas então é isso, essa aí foi a dica de hoje se você gostou deixa o like, se inscreve aí, até mais!